Minha vida era totalmente destruída. A partir dos 13 anos, comecei a me envolver com o álcool. E depois passei por cigarro, e aí passei pra maconha. E assim sucessivamente, né? Ou seja, por pó e outras coisas também que o mundo oferece. Minha família era do interior do Mossoró, cidadezinha aqui perto. Minha casa era um pão de droga. Meu irmão, ele vendia drogas. Eu vim pra cá em 2003, trabalhar, né? Estudar. E no ano de 2007, eu fui trabalhar numa loja de festa, que lá tinha uma obreira da igreja, né? E ela começou a me evangelizar. Foram ali dois anos de muita perseverança e insistência, né? Até um dia eu falar, amanhã eu vou na tua igreja. E eu me batizei no dia 17 de janeiro de 2010. E ali com a minha convenção, né? Com a minha caminhada de fé, eu comecei a orar pela minha família. E eu comecei a perceber que era uma batalha espiritual. Em 2010 eu fui preso. Ela ligava pra mim, pregava pra mim, orientava a eu, mas entrava no ouvido e saia no outro. Passei cinco meses preso e fugi. Fui orando, fui buscando por ele, né? Sete meses de oração, toda quarta-feira, campanha da Rosa, orando pela minha família. Eu pensava lá na frente, né? Como é que vai ser meu futuro? Deus falou ao meu coração, essa vida que você quer, aos seus amigos, qual é o caminho que ele está indo? E ali onde foi, Deus despertou em mim pra mim vir aqui pra Natal, pra casa da minha irmã. Eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, se é da tua vontade pra meu irmão vir pra Natal, o Senhor vai fazer a obra na vida dele. E ela orava a Deus, pra Deus trabalhar no meu coração, pra que eu venha ser liberto daquele mal, né? Pude ver o poder de Deus e assim, foi pouco tempo. Eu me lembro até hoje a palavra que ela deixou pra mim. Ela me deu a Bíblia, essa Bíblia aqui é sua. E ela me deu o Salmos 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ali foi uma palavra que tocou diretamente comigo, esse caminho que eu quero. Comecei a caminhar, a caminhar. Com o mês de igreja, dia 12 de julho de 2010, onde eu me batizei nas águas. E no dia seguinte eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu deixei todo tipo de droga, cigarro, bebida, pó, não pensei mais em nada. Ali eu fui totalmente liberto. A mente totalmente transformada. Se o Senhor me colocou nesse caminho, o Senhor vai me dar vitória. E todas as pendências, colocamos advogado, né? Eu me apresentei. Pra honra e glória do Senhor, hoje meu irmão não deve mais nada à justiça. Voltei a estudar, comecei a trabalhar, tenho carteira assinada. Ele fez o curso de obreiro, né? Hoje é um colaborador da obra do Senhor. E eu glorifico o nome de Deus. Em 2015 a gente se conheceu. Comecei a orar, passei um ano orando. E era um desejo meu ter minha família. Como eu vi a mudança na vida dele, então eu vi que era real, né? Que Deus realmente tinha entrado na vida dele. A gente se casou em 2016, dia 28 de janeiro. Tudo preparado por Deus. Depois de três anos nós tivemos nosso primeiro filho, Samuel. E eu orava a Deus pra Deus colocar também no meu coração um empreendimento. Não queria trabalhar mais pra ninguém. Deus me dirigiu pra sorveteria. Deus preparou um local muito bom. Em 2021, agora em janeiro, meio a pandemia, a gente abriu a nossa sorveteria. Ou seja, nosso empreendimento. Porque a gente vendemos milkshake, sundae, cascão. Aqui é quente e sai muito, sai bastante. E Deus tá abençoando, prosperando. E assim, Deus não só alcançou o meu irmão, né? Mas como alcançou também toda a minha família. Hoje, né? Todos estão na graça de Deus. E ver com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Glória a Deus!